Depois desse episódio, eu duvido que alguém não tenha tido a vontade de virar um titã. Ou pelo menos usar aqueles equipamentos 3D lá da galera, lá pra sair soltando os bagulho e tudo enquanto é canto. Shingeki no Kyojin, episódio número 66. Bora lá comentar sobre esse episódio que foi, acho que o melhor até agora. E aí galera do canal do Mundo Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, episódio número 66 de Shingeki no Kyojin, o titã, martelo de guerra. Antes de mais nada, tem o link no Discord, caso você queira trocar uma ideia comigo sobre Shingeki. E se não bastar só isso, o link embaixo do site da Goiaboo, que é onde você pode assistir o episódio de graça, beleza? Bom, e vamos para o episódio. Que episódio, que maravilha, que maravilha! Bom, vamos começar explicando sobre as coisas que aconteceram logo no comecinho, pra você ver como o Izayama, como o Shingeki no Kyojin, ele tenta te jogar uma imagem do Willy Tybur, pra você ter um pouquinho de compaixão por tudo que ele tá fazendo. O que é isso, gente? É um elemento de narrativa. Ele utiliza lá os filhos do Tybur, a tristeza do Tybur, porque ele vai fazer tal coisa, ele vai acabar morrendo. Todo mundo ali na família dele já sabe que isso vai acontecer, vai ser o papel dele a ser cumprido. Aí o que acontece? Mostra as criancinhas, pra você depois, né, se o Willy Tybur morrer, ou qualquer coisa, quem começa a falar que o Eren é um merda, não sei o quê, falar assim, não, mas tá vendo? O Willy Tybur tinha os filhos dele. Só que isso quebra no próprio episódio logo em seguida. Porque o próprio Willy Tybur, mesmo que ele queira que protejam os filhos dele e tudo mais, que ele sabe que provavelmente vai ter um ataque de parades ali no discurso dele, ele não tá nem aí pros eudianos, ele escolheu o Libério principalmente por ter eudianos. Então que se explodam os eudianos que morrerem, já que eles são demônios mesmo. Nesse tempo todo, parece que eles tentaram fazer com que os eudianos... Que o mundo limpasse um pouquinho a imagem desses eudianos no mundo inteiro, tirando os eudianos de parades. Porque fica bem claro que ele tentou fazer uma imagem boa dos eudianos pro mundo inteiro, tirando os que estão em parades, pra que esses fossem aceitos por todos na sociedade, mas que os de parades não fossem aceitos por todos na sociedade. Aqueles sim, tem que morrer. Então, uma baita hipocrisia de grande Willy Tybur, o babaca do século. E detalhe, eles escolheram o Libério, por quê? Porque lá tem mais eudianos. Então, quanto mais eudianos morrer, dane-se, não tem problema nenhum. São os mesmos eudianos que eles vão botar pra guerra pra morrer. E é uma baita hipocrisia as falas do Magafe ali. Não, mas ali não tem um monte de pessoas inocentes? Cara, você manda um monte de pessoas inocentes toda vez em toda a guerra que você vai. Chama todo mundo de demônio. Trata todo mundo como se fosse um bosta. E agora tu vem dar uma lição de moral no Tybur? Vocês dois são duas merdas, como você diz logo no final da conversa. São dois demônios. Então, pra você ver que tudo não passa de um jogo pra jogar parades contra todo mundo. A burrada do Eren é dar essa certeza pro mundo inteiro que parades é realmente um demônio. Mas não tem santo nessa história. Essa história de vilão ou não vilão, pelo amor de Deus, sério, parem de pensar nisso, cara. Porque isso não existe em Shingeki. Existem pessoas que fazem merdas e merdas e vão continuar fazendo merdas e merdas. E se você considerar isso um vilão, você é o próprio vilão também no nosso mundo real. Porque todo mundo um dia faz merda. Então, com certeza, você já foi herói ou já foi vilão na vida de alguém. Então, antes de culpar o Eren por tudo que ele faz também, também pense sobre você mesmo. Assim como a gente tem que pensar sobre nós mesmos. Porque nós também fazemos muita merda. E claro, gente, não me entendam errado, tá? Eu tô fazendo essa parte aqui só no vídeo pra falar. Que quando eu falo sobre ser um vilão, ser um herói, eu não tô comparando que alguém tá matando alguém aqui. Mas no quesito da gente entender um pouquinho mais sobre a obra. Tipo, na obra acontece isso, por isso aconteceu isso, isso e isso. Então, quando forem julgar o Eren, se coloquem antes no lugar dele, passem pelas mesmas coisas que ele. Tenham o máximo de empatia que vocês conseguirem com o Eren pra poder entender as cagadas que o bicho faz. Isso é justificável? Não, não é justificável. Mas é pra você poder entender o personagem. Porque às vezes a gente paga muito de... Não, eu não faria isso. E no final das contas, se a gente passasse pelo mesmo, provavelmente a gente faria sim. Vamos pro episódio. Bom, cara, o Eren saiu lá, comeu o Tyber, foi lá. Isso que eu gosto de personagem, socou o Titã Martelo de Guerra antes do Martelo de Guerra começar a se transformar. Só que não adiantou. Não adiantou de nada, o Titã Martelo de Guerra conseguiu ali, estacar ali um bagulho ali pelo chão aqui, assim. Ele tem umas paradinhas de endurecimento que ele pode, vamos falar assim, que alongar, o que parece. E furou o Eren ali por cima. Mas a burrada maior dele foi, em vez de bater no Eren que tava lá em cima, quando ele quebrou com aquele machadão dele, aquele martelo. Ele quebrou o negócio, dando condição pro Eren lutar. Só que nisso, os Marleyanos, eles começam a atirar no Eren também. Então começam a ajudar eles. Só que aí, é nesse momento que o Eren sai e fala, chegou sua hora, Mikaça. Nessa hora, o hype ficou doido. O mano Joe ficou doido nesse momento. Mikaça, minha adorada, minha deusa maravilhosa, ela chega com tudo. E mesmo que o CGI, em algumas partes do episódio, tenha me incomodado de leve, eu achei que ficou muito bom, tá? Não tenho reclamações sobre esse episódio. A trilha sonora foi empolgando. E a Mikaça indo lá, jogando os bagulhos tudo em cima do martelo de guerra, estourando a nuca dela. Só que não estoura de verdade. E depois disso, começa a aparecer todos os outros pessoal lá de parades, tudo andando. E todo mundo, caraca, os bichos vieram até aqui, vão lutar contra a gente. Pai, começa a matança, velho. Começa a matança. A Sasha dando uns tiros na cabeça dos malucos. A Zofia foi esmagada por uma pedra. O Udo foi esmagado pelas pessoas que estavam correndo. A Gabi ficou desesperada. O Falco, sei lá o que aconteceu com o Falco. O Liner, sei lá, morreu, não sei. E aí você fica no pleno desespero, pleno desespero. Cara, que episódio. Esse episódio me deixou... O que eu tô falando agora é porque eu tô sentindo ainda, eu acabei de assistir. Então, o episódio foi incrível, foi incrível mostrar tudo isso daí, cara. O Eren quebrando lá, todos os marleyanos que eram chefes, assim, militares e tudo. Alguns pagaram ali os seus pecados, mas são os mais incompetentes, conforme o William Tyrell ali escolheu. E o Magafe também, nesse plano ardiloso deles, de mate inocentes para parar de ser culpada. E nós vamos pagar de santo aqui, porque nós somos os únicos santos que tem. E o Eren sai destruindo tudo. O titã martelo de guerra, ele é muito forte. Ele usa ali as suas paradinhas de endurecimento. Só que aí o Eren percebe qual é a sacada do martelo de guerra. Na verdade, ele tá sendo controlado dentro de um cristal. E aí o Eren tira, desfaz a transformação, porque só ficou o cristal da Lala Tybur. E essa Lala Tybur, bom, agora já é, ela vai ser comida. Só que aí então, que o Galiard, o porco, ele aparece. Vai morder a nuca do Eren. Só que aí, Levi. Levi! Levi! Que homem, gente. Ele chega bem na hora, impede que o Galiard coma o Eren. E o Galiard fica em todo desespero. Cara, esse desespero foi muito da hora, porque ele viu. Ele fala, eu sou um titã. Como vocês ousam querer me matar? Eu sou um titã, caramba. Vocês não têm medo de mim? Ah, meu querido. O tanto de medo que esse povo já teve, você não tem noção. E por culpa de vocês, viu? E aí o pessoal, tudo vai pra cima dele. Pai, a gente vai ter a guerra e tal. E a gente vê que no próximo capítulo vai ter já o Zik, vai aparecer, né? O macaco. Cadê o macaco? E aí o... E a Pik também vai aparecer também, pra montar ali, começar a atirar em todo mundo. Vai virar um escarcel essa guerra. A Gabi foi lá pra batalha também, pra dar uns tiros em alguém. Pegou a arminha do cara, ela tá puta. Ela parece o Eren. Só que as diferenças entre Gabi e Eren. Bom, a Gabi, desde sempre, ela participou das guerras. Ela se sentia feliz matando os outros de outras nações, né? É engraçado que quando mata do seu lado, você fica invocada, né, Gabi? Então, pra você ver, gente, que guerra é isso, gente. Ela tava feliz porque nenhum do lado dela tinha morrido. Mas a partir do momento que tem alguém do seu lado, alguém que você tem carinho, alguém que você tem proximidade, você trata essa coisa um pouco melhor. Ou seja, nenhum dos dois lados ali tá tendo empatia por ninguém. Tirando a Mikasa que quer que o Eren vá embora pra casa e tal, né? Eles tão matando os inocentes, mas, meu, é guerra, velho. É guerra. E é como o Flock disse, muitas vezes é assim mesmo. Ou vocês vão matar eles ou vão ficar esperando morrer lá. Porque se ninguém tivesse agido nesse momento, se o Eren não tivesse feito essa cagada, entre aspas, o povo ia se mobilizar com certeza pra ir contra a Paradis do mesmo jeito. Era uma coisa que ia ser certa. Paradis ia ser atacada novamente. E não porque o Eren pegou o fundador e coisa e tal, mas porque desde o princípio, os eudianos foram presos naquelas muralhas e em vez do povo deixar os eudianos lá quietos, que eles vivessem em muralhas e tudo mais, mas não jogassem titãs pra comerem eles no meio do caminho, que eles não tivessem destruído algumas muralhas, que eles não tivessem incitado mais ódio ainda contra o povo de Paradis, que sim, fez merda no passado, mas as merdas do passado ficaram no passado. Então larga esse passado e esqueça isso e deixe o povo viver em paz. Mas guerra é isso, gente. Guerra não tem o que fazer. Esse episódio foi incrível. E eu quero que vocês parem e pensem sobre isso. Muita gente falou, não, o Eren é vilã sim porque ele tá matando os inocentes. Quem não mata inocentes numa guerra? Eu queria saber se tem algum jeito de não matar inocentes numa guerra. Se, por exemplo, eu, eu, se eu fosse escalado no exército e eu tivesse que participar, por exemplo, de uma guerra, por mais que eu não queira matar ninguém, eu vou ter que matar alguém. Porque se eu vou lá pra guerra, ou é pra morrer, ou é pra matar. De qualquer forma, talvez eu morra. Mas, se eu ficar lá com medinho e tal, 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 alguém vai me matar. E aí eu vou morrer, menos um, e depois mais menos um que vai pensando assim, tal, 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 e pronto. O seu país, a sua família, que você nem vai ver porque você já vai estar morto, foi toda subjulgada por outro povo. Então, é como eu sempre digo, guerra é isso. Infelizmente, é isso. Não é algo que a gente quer que aconteça, mas, colocando na realidade, de Shingeki no Kyojin, é o natural de acontecer. Não, eu não gosto de querer também ficar pagando uma de santo como, nossa, eu faria super diferente. Até porque, nessa temporada, a gente vai entender muito mais coisa, vai mostrar muito mais coisa, além do que o William Tybur já nos mostrou ao decorrer desse caminho. Então, fiquem espertos, que tem muito mais coisa pra vocês descobrirem, porque é muito mais complexo do que a gente imagina. É muito mais difícil da gente poder entender cada um dos lados. E bom, esse episódio foi incrível de Shingeki. Queria que vocês me dissessem o que vocês acharam do CGI, das lutas, da batalha. Eu fiquei empolgado. Eu tô empolgado até agora, quero assistir de novo. Foi incrível. A trilha sonora foi incrível. A batalha do Eren, lutando lá com o martelo de guerra, e depois aparecendo o pessoal. Que o que mais me empolga é o pessoal usando os 3D. Eu acho muito louco quando eles vão voando pelas casas aqui assim, tal, pá, pá, pá. Muito da hora. E é isso que eu queria comentar sobre o episódio de Shingeki. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. O que vocês esperam pros próximos, vocês que só assistem o anime. Agradeço muito pra vocês que se inscreveram, deram like, dislike, compartilharam e principalmente comentaram. Cara, essa temporada tá incrível. Tá incrível. Pode não ser igual as outras em questão de batalha, porque a batalha era desenhada pelo estúdio Wix, não lembro qual era o nome. Witch Studio. Só que mesmo assim eu tô gostando, eu tô achando muito boa. A trilha sonora, ela tá com peso. E era só isso que eu queria falar. Mano, o Dio tá vazando. Muito obrigado. Até uma próxima e valeu!